Olá, nessa época de isolamento social é importante uma atividade para esquecer um pouco os problemas nesse momento. E a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa aqui do Amazonas lança hoje a gincana do livro totalmente pela internet. A atividade faz parte da campanha Cultura Sem Sair de Casa, que oferece ao público experiências online ligadas à arte. A proposta é disponibilizar uma programação à distância para atender tanto a classe artística com serviços quanto o público, com opções para todas as idades. Vai ser apresentada uma adaptação das atividades que já são realizadas com as crianças pela equipe da Central Pedagógica em parceria com o projeto Mania de Ler dos Espaços Culturais para despertar, de forma lúdica, o interesse dos pequenos pela leitura. O conteúdo é online, conforme a diversidade de perfis. A gincana do livro tem o propósito de reunir famílias em torno do acervo de cada casa. O jogo pode ser realizado a partir de duplas, um para procurar os livros e o outro para marcar as obras encontradas na lista de publicações. Para a gincana são necessários alguns materiais, como livros de versos, canetas e papel ofício. Para participar é só acessar o site cultura.am.gov.br. Os modelos da lista de obras e tabela de pontuação estão disponíveis no portal da cultura na aba Cultura Sem Sair de Casa.